Muito bom dia sem filtro mesmo, porque o que? Estamos com Isa, estamos com Isa, não precisamos de filtro, porque ela já fez o filtro. Um dia gostoso de trabalho aqui em São Paulo, a gente já chega assim nesse corre maravilhoso, e olha quem está aqui, olha quem está aqui. Outra Isa. Rizzi, eu trouxe o Rizzi para São Paulo. Passar o frio, é frio na verdade. É, acho que ela não está feliz, gente. Acho que ela não ficou muito feliz de passar frio em São Paulo. Passando para dar um beijo de bom dia, e para dizer que tem vídeo novo no canal, no canal Tata Fersosa, um vídeo mostrando a festa do aniversário dos nenéns, que foi muito especial, muito gostosa, e está lá para vocês assistirem, tá bom? Isa, obrigada por chegar já com você, junto comigo. E já estamos a caminho de um evento muito bacana, muito feliz, novos parceiros, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse meu dia de hoje, uma parceria muito feliz. Olha como tempo eu estou passando o dia hoje. De novo, né? A gente está se encontrando muito. Ai, que maravilhoso. Que a gente se encontra muitas vezes, né? Muita gente tem que se encontrar com as crianças. É, hoje em São Paulo. Maria Floria, no aniversário do Menino Teodoro, mas dormiu. Ah, pagou, desmaiou depois de uma tarde com o vovô. Passando o dia com essa maravilhosa aqui em São Paulo, juntinhas mais uma vez. Você que é maravilhosa, que Deus, incrível. Ah, para, gente. Olha que dia delícia. É um dia delícia, porque hoje está sol em São Paulo. Ela traz o sol para São Paulo. Frio. Mais sol. Sol, está gostoso. Chegou. Quem chegou em casa? A mamãe. Ih, a alegria da mamãe. Qual que é a alegria da mamãe? É seu amoi. É seu amoi. É seu amoi, gente. Ela sabe que está filmando, está falando... Por que a gente está historiando? Está falando que nem nem nem... É sua mãe. Oh, meu Deus. Olha o seu amigo, o seu amigo. O seu amigo faz até... O seu amigo faz até... O seu amigo faz até... Tanto que criança gosta de se assistir, né? Ela está vendo um vídeo dela caindo. Ela e o Teodoro rolaram de rir na hora que eles viram ela levando um tombinho. Quando era a bebezinha, sentada na cama e caindo assim para trás. Meu Deus, olha lá. Olha só, quem tem o sorrisão? Quem tem o sorrisão? Por que é que não está focando? Agora é a vez dele. Quem é? Gente, por que eu não consigo focar no seu celular? É o Teodoro. O Teodoro vai golfar. Quer ver? Que ele vai rolar. Prepara. Prepara. Peraí, deixa eu focar. Olha só, olha só. Quem é o Teodoro do pai? Olha lá, olha lá. É o Teodoro do pai. Quem vai golfar? Quem vai golfar? Quem golfou? Ele ri demais quando golfo. O que aconteceu? Como pode? Eles sabem que são eles e rolam de rir, gente. Olha só, tentamos chegar correndo em casa para poder assistir. Não conseguimos chegar a tempo, mas aqui, olha. A gente não perde de jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha, olha. Aqui. O marido está escuro, não estou chegando não. O marido está dirigindo. O marido está dirigindo. Olha, o roboplay. O maridão virou. E o Lulú virou. O Lulú virou também. Virou, virou. Obrigado comigo. Vai brigar comigo. Ah, meu Deus. Estamos aqui assistindo mesmo, entendeu? Eu já estava agoniada. Moço, traz a conta, moço. Pelo amor de Deus, eu estende a voz. É isso aí. Ah, é. Oh, gente. Eu estou aqui na zona de risco totalmente. Porque eu sei o que é isso. Maravilhoso. Mais um dia, eu desculpe. Não, meu amor. Eu já estou se desculpando. Tá, gente. É isso. Começou. E aí, eu já estou aqui. O que é isso?